Aqui na casa do Ferreira, vamos fazer o Crente Mão de Vaca pra vocês. É o que mais tem nesse Brasil, né? O Crente Mão de Vaca. O Crente que é mão de vaca nunca vai abrir a mão Ele vive na igreja dizendo que é cristão A obra está perecendo, ele não dá um tostão O Crente que é mão de vaca lá no céu não entra não O Crente que é mão de vaca precisa se concentrar Ajuda a obra de Deus pra ele te abençoar Mas saiba que um dia aqui tudo vai acabar O Crente que é mão de vaca lá no céu não entra O Crente que é mão de vaca só vira e se reclamando Trabalha dia e noite não está prosperando Entre ele de Malaquias, você não está meditando O Crente que é mão de vaca só anda se arrasando O Crente que é mão de vaca pra vocês aí Falou, meus irmãos Obrigado! Obrigado!